Muito obrigado, Márcia, pela sua participação aqui no programa Mova-se. Vocês estão percebendo que o programa está vindo com tudo nessa primeira temporada. Então não perca, porque tem muita coisa legal ainda vindo por aí. E agora no programa vamos com mais uma música linda com ele, nosso saxofonista Dionísio Santos.